e olha só pessoal dá uma olhada na estrutura aqui qual fizemos o ano passado essa aqui é tem uma playlist com vários vídeos dessa obra ele está no nome de obra obra tibaia que eu tô na parte superior já já vou mostrar para você a parte inferior e também mostrar a parte externa como que tá né olha só só já fazendo divisória nesse caso aqui com drywall né já tá já com janela só que essa efeito fechamento é com tijolinho à vista no caso seria um quarto tem uma área que provavelmente será usada como escritório é uma abertura de vidro que bacana aqui nessa lateral nessa outra lateral aqui ó toda essa abertura que também será vidro não tem essa abertura que bacana com vidro tem essa outra aqui nesse ponto aqui irão a minha parede ó aqui tem outro banheiro né nesse ponto aqui tem um banheiro e aqui temos um outro quarto e o próximo ponto que eu não vou entrar agora é a suíte massa né você vê aqui ó também é um banheiro ó detalhe esse piso aqui ó ele foi feito sobre uma uma laje qual essa laje está apoiada em toda estrutura de madeira também aqui temos mais uma abertura bacana aqui ó seja na frente do quarto toda essa vista aqui temos um deck né temos um deck aqui na sacada com o irmão também madeira temos um pergolado aqui ó também madeira roliça e essa abertura bacana aqui ó onde será vidro também né é nesse caso que será a esquadrilha de vidro nesse caso era a esquadrilha de alumínio né olha só que abertura bacana esse ponto aqui tem outra abertura também para vidro né aquela parte de cima ali também será vidro não tem bastante luminosidade é natural aqui dentro é só bom agora eu vou mostrar para você a parte inferior e depois eu vou mostrar todo esse detalhe do lado de fora também pergolado as coisas que foi feita aqui ó bom descendo aqui pela escada escada também foi feita e eucalipto tratada no caso meia tora isso aqui também tem vídeo dessa escada também da execução dela olha aí tô aqui na parte inferior para você ver a vista lateral da escada ó que eu falei em relação da laje tá apoiado sobre as madeiras ó olha só aqui a parte da cozinha tá vendo que tem uma será uma ilha ponta ali no fundo ali será a pia e aqui no caso a sala aquele ponto ali será a porta de entrada né e essa madeira divisória aqui ó ela será vidro também então vidro diagonal aqui nesse outro ponto vidro também aqui ó embaixo da da sacada né como tem a cobertura lá em cima tá protegido aqui também é bom o fundo ali que ela é gourmet mas eu vou dar volta por aqui eu vou mostrar para você outros detalhes que tem aqui também olha que bacana isso aqui no caso é a frente né da casa que a vista lateral muito bacana você tá vendo aqui feita com tijolinho tijolinho maciço ó tem uma área de acesso com corredor né que vai ter aquelas duas aberturas neste ponto aqui ó temos um pergolado também toda estrutura e madeira roliça está vendo os pilares e olha essa madeira ela parece estar dentro do concreto mas não tá é nos vídeos que tem dá para ver que ela não é concretada ela foi foi apoiada no baldrame só que depois o pessoal fez a laje depois o pessoal fez o concreto é da impressão que ela foi concretada ela tá aí mais ou menos aqui acho que deve estão no máximo cinco centímetros para baixo aqui não tá concretada é eu tenho um vídeo aqui no canal onde mostra é onde mostra como foi feita as brocas né é como foi feito também é esse baldrame para depois a gente apoia nas madeiras né ó os pilares madeira roliça as vigas aqui de madeira roliça do pergolado e as pérgolas do pergolado também madeira roliça olha a parede de tijolinho à vista é bacana aquela abertura lá em cima que será tudo vidro olha que legal ó a torre da caixa d'água também a torre tem uma altura bacana e aí no caso eu voltei para fazer isso aqui ó fazendo esse com o irmão aqui né no caso da foto só travar só né os encaixem ó olhando o fundo aqui ó olha só que bacana o fundo da casa e também tem abertura bacana com você você lá de cima que será lavanderia tem toda essa área de circulação aqui né aqui eu consigo é ter acesso à área gourmet tanto por esse lado aqui como pela frente da casa né ou seja pela lateral da casa onde fica em frente à piscina ó a área gourmet também foi apoiada sobre laje só para você ver ó nesse ponto que dá para você ver quer dizer a laje foi apoiada sobre madeira ó madeira roliça madeira e a laje está apoiada nela também tem um pergolado ó qual será coberto depois né na área gourmet tanto aqui na área gourmet como no corredor de acesso também na frente das portas ó aqui temos um deck o deck foi feito com pinos autocravo também e aqui temos o início do corrimão naquele ponto ali ó aqui também temos um corrimão né feito com madeira roliça também será colocado depois cabo de aço né toda a parte de baixo aqui ó tá vendo aqui ó só tá instalando o piso né na parte inferior já tá com um piso só na parte superior que não não foi iniciado ainda então é isso aí pessoal a ideia que era mostrar um pouco dessa obra finalizada né algumas pessoas sempre perguntam é se tem vídeos de obras finalizadas mas como eu sempre falo né geralmente a gente executa alguns trabalhos em outras regiões e dificilmente é volta para tá conseguindo fazer o vídeo para mostrar da obra pronta né nesse caso aqui coincidiu volta que tá fazendo corrimão né aí eu consegui tá fazendo esse vídeo é bom como eu sempre falo né continue pegando a visão tem muita coisa para você ver por aqui valeu e até o próximo vídeo vídeo e aí e aí